E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Vem aí dia 15 de março às 15 horas, Adoradores da Hora Nona. Participações, Pastor Fábio Ferreira. Pastor Daniel Costa. Sabe aquela puta que você enfrenta e parece que ninguém te vê, não tem coitado de Deus, pra qual vida não está aqui, eu não sei, abençoa meu, aleluia. Pastora Débora Ferreira. Só que Davi já tava rebeu cheio de poder, Davi já tava cheio, abençoa da autoridade de Deus. Preletor Pastor Everton William. Um homem pode ter até capacidade de encortar na minha árvore, mas na minha raiz, Ninguém coca, na minha raiz ninguém vai coca, pode cortar, cortar, vou e corta. Mas a minha raiz ainda tá de pé. Eu vou cortar novamente, eu vou crescer, eu vou prontificar. Cantor Pastor Ismael. Cantor Pastor Ismael. Adoração Profética. Organizadores Evangelista Beto Nunes. E Diácono Elvis Ramon. Dia 15 de março, às 15 horas. Assembleia Pentecostal edificando muros. COF Conjunto F, lote 2, setor de oficinas Candangolândia DF. Forme sua caravana. Adoradores da Hora Nona. COF Conjunto F, lote 2, setor de oficinas Candangolândia DF. COF Conjunto F, lote 2, setor de oficinas Candangolândia DF. COF Conjunto F, lote 2, setor de oficinas Candangolândia DF. COF Conjunto F, lote 2, setor de oficinas Candangolândia DF. Obrigado.